Shalom pessoal, bora aí, nós vamos aprender hoje sobre a primeira brahá, a primeira bênção que a gente faz quando ainda está na cama. Você acordou e abriu os seus olhos, então você faz esta brahá, moda, ani para as mulheres, então vamos para o homem. Então lembrando, moda, ani para as mulheres, então é moda, ani, lefaneha, mele, rai, vekayan, xe-re, rezarta, bi, nishimati, behenla, rabá, emunaterra. Então vamos para a segunda parte, o que diz a tradução. Shalom, então agora nós vamos para o transliterado, né? Vamos mostrar para o transliterado. Aqui novamente, ó, moda, ani para o homem, moda, ani para a mulher. Então lá, ó, abrahar continua a mesma, só muda o início, lembrando, tá? Então é moda, ani, lefaneha, mele, rai, vekayan, xe-re, rezarta, bi, nishimati, behenla, rabá, emunaterra. Então agora nós vamos para a terceira parte, que é o português. Então no português fica assim, ó, né, o modê. Dou graças perante ti, o rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade grande a tua fé em nós. E aí, gostou? Gostou? Se inscreve no canal, compartilha e deixa teu comentário!